O Botafogo vai participar pela primeira vez do Campeonato Paulista das Categorias Sub-11 e Sub-13. O Pantera está no Grupo 2 do Estadual, ao lado de Internacional de Bebedouro, Velo Clube, Monte Azul, Barretos, Comercial e Rio Claro. A estreia dos times botafoguenses acontece neste domingo contra o Barretos no CT Manuel Leão. Às 9 horas da manhã entra em campo o time Sub-11, enquanto que a categoria Sub-13 joga às 10h30 com entrada gratuita. O técnico do Sub-11 será Tarcísio França, que vem desde o início do ano preparando o seu time para a estreia deste domingo. Os meninos, 80% são aqui da escolinha mesmo, do Botafogo, sempre treinaram aqui na escola. E poucos meninos que foram vistos em amistosos, em outros jogos, que foram convidados para fazer parte inicialmente da escola e posteriormente também parte da equipe de categoria de base, né, do Sub-11. Como é o primeiro ano, nós focamos bem nos processos de tomada de decisão desses meninos, da parte de iniciação e não essa questão tanto de especializar por posições, especializar já a um futebol profissional. Então os meninos souberam bem adaptar a um estilo de jogo diferente, para a categoria. Todos os meninos jogam em mais de uma posição, isso é imprescindível hoje para o futebol atual. E conforme tiveram algumas modificações também, o tamanho do campo para a disputa deste ano do Campeonato Paulista, o tamanho do gol foi reduzido. Então, por essa preparação, eles acabaram tendo vantagem por saber se adaptar a essas situações diferentes ao futebol profissional. Uma grande dificuldade que é natural da idade, né, 11 anos de idade, eles ficam nervosos, ficam ansiosos para iniciar. E todo esse contexto diferente. Porém, uma dificuldade também que a gente encontra é por ser o primeiro ano da categoria Sub-11. Então a gente não tem muito patamar de como são as outras equipes, como é a preparação, a organização das outras equipes. Já o Sub-13 Tricolor será comandado pelo treinador Renan Abduche, que acredita que o Pantera fará uma boa campanha no estadual, mesmo estreando em Campeonatos Paulista. Então, a preparação vem desde o ano passado, né, que a gente começou captando esses meninos na escolinha, alguns vieram de fora, são poucos de fora, mas a maioria são da escolinha mesmo. A gente teve um campeonato que a gente foi campeão em janeiro para a preparação desses meninos. Fizemos gol amistosos, fomos bem-sucedidos, fomos visitar o Palmeiras lá para ver qual era a qualidade da equipe, como é jogar contra um time grande e mostrar como é o Campeonato Paulista, que eles vão precisar passar por isso. Tivemos uma boa atuação lá, apesar de não ter a vitória. E a preparação vem sendo bem feita agora para a gente estrear, né, mas para a gente tirar a ansiedade desses meninos, que é o mais difícil. É, a estreia, assim, é tirar esse negócio de ser a primeira vez, né, que a maioria é a primeira vez. Eu devo ter um ou dois jogadores que jogaram o Sub-11, não pelo Botafogo, mas que é a primeira vez do clube. Mas acho que a ansiedade é a maior, assim, para eles pela idade, de ser o Campeonato Paulista, de saber que o profissional joga a Série A1, ver como é que é estar dentro do estádio mesmo. A competição vai ser bem equilibrada, acredito, pelo fator da idade, de cada um, de a gente dividir um pouco das forças com o comercial, que tem jogador que era nosso que está lá, jogador que é deles que estão aqui. Agora, da equipe, o ponto forte da equipe é o ataque, é um ataque muito bom. Fizeram bastante gol no campeonato. Ah, estamos tranquilos aí, né, temos que chegar e jogar. E como sempre o professor disse, tem que ter a obrigação de ganhar e fazer o máximo que ele falar que tem que fazer em casa. Temos que jogar, chegar fora de casa, dar o máximo possível também. E, assim, estamos ansiosos bastante. Porque eu já joguei para a lista já, tem alguns municípios que também jogaram já. E tem gente que está ansiosa também, então, quando chegar na estreia, temos que dar o máximo nosso. E, assim, estamos ansiosos bastante. E, assim, estamos ansiosos bastante.